Ausência, ausência Se nasa o timeiro Estou em esta instância Se nunca o céu não fosse Para correr este meu casera A dor já não doceio Mudava por ser E nunca mais ausência Trazendo os lemas Mas só na pensamento Mudava por ser Sem medo Minha liberdade Minha liberdade Minha liberdade É só Com o sorriso Ai, solidão Tem Sim, mas só sozinho nasceu Solta brilhar Manta seca Nascer clarão Sem saber Pra onde Minha Pra onde Vai Ai, solidão É o sim E o não Ai, solidão Tem Sim, mas só sozinho nasceu Solta brilhar Manta seca Nascer clarão Sem saber Pra onde Minha Pra onde Vai Ai, solidão É o sim E o não Mas só na pensamento Mudar Viajar Sem medo Minha liberdade Minha liberdade Com o sorriso E o sorriso E o sorriso Ai, solidão Tem Sim, mas só sozinho nasceu Solta brilhar Manta seca Nascer clarão Sem saber Pra onde Minha liberdade Minha liberdade Manta seca Manta seca Nascer clarão Sem saber Pra onde Minha Pra onde Vai Ai, solidão É o sim E o não Muito obrigada Um com ni genero É o amor Muito obrigada Obrigado.